Fala rapaziada, Danleça na área e hoje é mais um Bologão da Nação Só que, é uma parada diferente, vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar os bastidores De uma gravação lá da Parafernália que eu vou fazer Então vamos fazer o seguinte, como é a primeira vez, já comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo O que você acha que tem que mudar, o que você acha que tem que aparecer mais, menos, enfim Solta a letra, me conta, pra gente fazer um melhor vídeo pra vocês E é claro, na verdade, uma melhor linguiça pra vocês, que vocês gostam de linguiça Solta a vinheta, Danleça Aê, tô indo aqui agora e olha quem chega do meu lado Virou do áudio, mais conhecido como... bota a cara, irmão Bota a cara sem colete Tô vendo a faixa de gás ali, mano Tu não é do Rio de Janeiro e tá vendo esse vídeo, ó Não é só de pão de açúcar aquele gerentor que a gente vive não, tá, irmão Enfim, vou contar já um negocinho aqui Pra algumas pessoas que não estão muito ligadas de gravação Dá pra gente começar a gravar o vídeo, não pelo começo do vídeo O que vai acontecer? A gente vai começar o vídeo pelo começo e depois vai gravar o final dele Pra depois caracterizar o Vitor e a gente começar a gravar a meiota ali do vídeo Vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão assistindo aí Já larga a linguiça, tô no like Não deixar de ser otário Bom dia, bom dia, bom dia a todos Hoje aí no vlog, vamos dar lição, ó, dá um alô Atrasado, tá atrasado, irmão Entendi uma coisa, na internet você tem que passar good e vai Alegria Porra da... Alegria Tá atrasado pra caralho, irmão Fala um pouquinho do seu personagem, de toda essência, de tudo que tá acontecendo, vai O personagem, ele foi criado em Nova Friburgo, entendeu, se mudou pra Itaguaí O que foi? Agora ele tá tranquilo, né Ligou a câmera Ah, cara Ele tava puto? Ele tava puto aqui O cara tava agulhado Tem que ser falado no canal dele, então Ele tava puto Mas ligou, mas ligou a câmera tranquilo É, ligou a câmera tranquilo Good vibe Mas voltando a falar do personagem, ficou poluído de novo Pum, poluído Ele era em Nova Friburgo, morou em Itaguaí com a avó A avó dele faleceu E ele, hoje, vai mostrar o que que aconteceu Porque eu não posso contar o negócio do vídeo, né Então, tu já pode falar um pouquinho que o vídeo já tá no ar Ah, já tá no ar? It! Parece um... Aquele palhação Capeta Porra! Eu posso falar também que eu só posso fazer Pode? Clica no e-card pra assistir? Clica no e-card Então é isso Tem, tem tudo, filho Meu canal tem tudo Apareceu aqui, então Tem linguiça, que é linguiça? Não Entra na minha casa Entra na minha vida E o que que tu vai fazer agora? Fala um pouco do teu personagem de novo Personagem que nasceu em Nova Friburgo Mora em Itaguaí com a avó Como eu falei anteriormente Não, tem que falar Tem que falar Vai chegar agora aqui no vaso Hã? E vai dar-lhe uma cagada Beleza Imagina o cinema aqui, ó Clica uma vez e apaga tudo, ó Olha que detalhe Entrou Ação É sobre aquela parada que eu tava falando hoje no Uber É que agora a gente tá gravando o final do vídeo Tendo que é no começo da diária Então não importa a hora que você grava O fim não justifica o meio Parra do Senhor É isso, garoto E como é que tá ficando? Explica um pouquinho aí do que que tá sendo a luz, posição O que que tem essa luz no centro A luz atrás Explica um pouquinho aí Fala aí um pouquinho Essa luz central aqui, ó Pra iluminar o... O famoso fino É, pra você iluminar o nosso primeiro elemento que vai tá aqui Que é o Johnny, né? E o palhaço que vai tá aqui Um de frente pro outro, certo? E esse aqui é o contrinho do Johnny E a gente vai botar um contra aqui do palhaço, né? É o quê? Aquela ali é o quê, Capitão? Aquela ali é uma luz que tá dando um raio de luz E dando uma profundidade No cenário Isso tá Dá pra ver se você vê aqui, ó Em 3D dá pra ver aqui, ó Aqui, ó Olha só que bonito E aquela ali é o quê, Capitão? Também Outro pra dar uma profundidade à cena Pra dar uma intenção de... Alguma coisa tem aí Só não é pra mostrar o que que é Então é isso aí Depois eu mostro mais um pouquinho Hora de papá, né, garoto? Hora de papá, garoto Ah, galera! A gente acabou de almoçar Tá todo mundo muito satisfeito, né? É isso aí A gente acabou de almoçar Agora vamos voltar pra gravar Todo mundo tá feliz? Na vida a gente tem que aturar certas pessoas Que é complicado, né? Boa tarde, meu garoto Vlogão do Daniel Ação Apresenta aí Fala pra galera Boa tarde, galera Boa tarde, galera Esse vídeo não vai pro ar Porque a Polícia Federal tá aqui na porta esperando dar Abraço, valeu E aí, ó A gente vai gravar agora com esse menino aqui, ó Tá na recua agora, galera Vlogão do Daniel Ação E aí, Daniel, qual é o seu plano pro vídeo hoje? É mostrar um pouquinho de batidão de gravação de hoje Com muita alegria e muita linguiçada Que é o que essa galera gosta É pra eu ficar careca, né? Podia fazer esse vídeo daqui a um ano e meio Que merda, hein? Vamo lá, concentrou Isso, irmão Ó Ação E agora você tem medo de mim, Jorge? Agenou? Sim Você já foi ao self-service e continuou? Ah, não Ação Acabamos essa primeira parte Agora é a do estrogonofe com linguiçada Caraca, câmera na minha cara Não, eu nunca fiz isso Não, só pra avisar que eu tô sentado no vaso já tem mais de meia hora Eu li uma reportagem de um chinês Ficou muito tempo sentado no celular no vaso O pô dele saiu pra fora Tu é um 7-1 nato, hein? Busca aí, tem o link na descrição e tem o link dessa notícia Tem não, tem não Aí, evita palavrão que doelece a família Então foi mal aí, rapaziada Falar palavrão não E nem vou fazer piada falando palavrão agora também Que é o que vocês estão esperando E viram um vídeo daqueles caras de quatro e que vem um maluco e enfia o braço no cu do cara? Ah, sim O cu tira, o cu sai pra fora e fica aparecendo uns vermes assim? Caraca, gente, desculpa, desculpa Se eu não vou botar... Ação Ação Então, mamãe, você tem medo? Ah, não, 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 não Deixa minha mãe fora disso, parou, parou Você tem as namoradas, Jorge Você não para quieto, Jorge Ninguém te quer, Jorge Só passando pra avisar um detalhe importante Vitor Lamoglia passou um pouquinho mal Ficou meio ruim Aí a gente teve que trocar o ator Mas não teve problema não Veio o Jorge Issa Uma ator excelente que entregou super bem Ah, só pra avisar porque trocou do nada Aí vocês vão falar Caralho, o que aconteceu? Enfim, continua a linguiça É, vou mostrar um pouquinho de como é que tá ficando o menino Olha aí, galera Olha só Carinha dele Bonitinho Concentrou Vamos lá, vamos lá A... Ação Que isso? Que isso? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Tô ouvindo aí Gosto porra nenhuma, rapá Fala galera do meu canal Fala aí Johnny Fala galera do canal do Dan Lessa Ele tá falando aqui agora que os retardados dão like no vídeo dele Não entendi direito que ele falou isso É o que que eu falei? Falou meus inscritos, os retardados dão like no meu vídeo Pô, pior que tu fala isso eles vão adorar Vão adorar? Esse que é o foda Doideiro Olha só mano Doideiro então hein Eles vão adorar os meus inscritos São Não é possível Que que a gente tá gravando aqui agora? Fala aí pra galera Vão voltar pra parte técnica Vídeo do Pennywise Vídeo do Pennywise O palhaço Fala pra ele que isso não vende mais É, que não vende A galera quer saber a parte técnica Informação a galera não quer saber não Não? A galera tá cagando a parte técnica Fala aí A galera quer o vídeo pronto mano E é isso É importante pra galera comentar aí embaixo o que que eles querem Comenta aí embaixo o que que vocês querem Vocês querem saber de parte técnica Ou linguiceira Se vocês quiserem parte técnica vai tomar Moral Pode falar isso não? Dona Alessa é a família Dona Alessa é a família hein Ai ai Que linguiçado Eu adoro uma linguiça Vá concentrou Momento de tensão Vai lá Ação Ai papel Graças a Deus Me dá papel moço Pelo amor de Deus Põe embora com o papel Meu Deus do céu Depois da técnica Eu vou mostrar pra eles botando os dentes A gente vai caralha Vamos fazer isso Você ensina o Senac? O Senac? O que? Você ensina o Senac? Ai Johnny aparece de novo Você é talento Tá brincando Tá brincando Tá mal do Pio Puta Puta Pio Oferecimento Oferecimento Aí ó Balduco obrigado por apoiar o nosso vlogão do Dona Alessa Que isso Que Deus do céu Que Deus do céu Que Deus do céu Que Deus do céu Quem tá ai? Quem tá ai? Quem tá ai? Quem tá ai? Ih rapaz Que isso? É um bozo Bozo não Me respeita Eu sou... Eu sou Penny Zoar Porra Esqueci de novo Penny Wise Penny Wise Penny Wise Tá bom? Sou Penny Wise E essa carequinha Jorge? O que que tem minha careca? Tem medo de ficar carequinha Eu sou uma alegria Liberado? Mano tem que ir embora Que amanhã tem mais gravação Pra ter Dá tempo de ficar fazendo Alegria Ai ô E ó Temos vídeo Né? Temos vídeo E se você gostou desse vídeo Faz o que? Dá um like no canal E se inscreve Porra É Comenta aqui em baixo O que que você achou dessa linha Puta que ó Beleza valeu Ele vai me comer o Canal do Dona Alessa